A vida sem Cristo é nada Parece uma pobre ilusão Não passa de um ponto de fadas Que não tem sentido e razão Pessoas que vão e que vêm Buscando um mundo melhor Precisam da ajuda de alguém De um ser superior e maior Jesus é o melhor amigo É um companheiro leal Com ele não temo perigo Pois sempre venceu todo o mal Segura minha mão e me ajuda Por todo o viver Ele é o melhor que existe Pra mim e você A vida sem Cristo é nada Parece uma pobre ilusão Não passa de um conto de fadas Que não tem sentido e razão Pessoas que vão e que vêm Buscando um mundo melhor Precisam da ajuda de alguém De um ser superior e maior Jesus é o melhor amigo É um companheiro leal Com ele não temo perigo Pois sempre venceu todo o mal Segura minha mão e me ajuda Por todo o viver Ele é o melhor que existe Ele é o melhor que existe Pra mim e você Jesus é o melhor amigo É um companheiro leal Com ele não temo perigo Pois sempre venceu Pois sempre venceu todo o mal Segura minha mão e me ajuda Por todo o viver Ele é o melhor que existe Pra mim e você Ele é o melhor que existe Pra mim e você Ele é o melhor que existe